Eu acho que o seu Big Brother, o 20, acho que é o mais midiático, o maior, assim, de todos, mano. Porque muita gente parou mesmo. Só que nesse do 21, você é usado como referência do discurso preto, mano. Na hora que acontece a parada com o João, o Tiago Leifert te cita. Como é que você recebe essa parada? Porque eu via que você fazia muita questão de ser bem paciente, assim, e chegar nas minas, trocar uma ideia. Na verdade, cara, eu lembro de uma conversa, a primeira conversa que eu tive com a Thelminha foi muito interessante, que a gente estava lá, que eu camarote e pipoca, né? A primeira, eu fui falar com a Thelminha, ela, pô, você reparou que nós somos os únicos black da parada? Eu falei, é, pô, eu falei, depender de mim, tu não tem um, tu pode contar que eu não voto em você de jeito nenhum. Foi a primeira conversa que eu falei pra ela, sacou? Aí eu falei assim, e também, amiga, eu lembro que eu falei assim, e também, amiga, eu não vim aqui pagar de profissional, mano. Eu também não tenho, eu acho que eu não tenho subsídios pra isso, eu não tenho argumento pra isso. Eu acho que eu não estudei pra isso, eu tenho opiniões polêmicas demais. Então, vamos, 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 vamos na união aqui, mas sempre muita militância, porque eu não sei. Foi muito engraçado, eu lembro que eu falei isso pra ela. Ela, não, claro, não, vamos se divertir, vamos se unir e tal. E eu lembro que, cara, aí eu, eu começava a ver, eu lembro que eu via olhares pro meu pente, tá ligado? De pessoas A e B, eu via argumentações, eu via olhares, que, pô, mano, desde moleque, né, cara? Então, é, é, e eu via, por exemplo, muitas vezes no Prio, tá ligado? Às vezes eu chegava e falava, Prio, Prio, tá acontecendo isso, mano. Ele, não, não é possível, não, não é possível que as pessoas não beijam de braço. Eu falei, tá, mano, tá, tá acontecendo. E eu lembro que eu comecei ali com o Prio, eu lembro que eu fiz até uma metáfora com a questão do taxista, que aí ele sai pra festa, ele comprova aquela parada, ele, caralho, meu irmão, tem um monte de taxista aqui que não ia parar pra você. Eu falei, eu tô ligado, mano, mas isso não é de hoje, cara. E isso não é comigo. Aí eu lembro que eu falei, isso não é comigo. Você tá ligado por que eu não voto na Thelma, mano? Ela pode tá com quem for, ela pode tá com os caras que tão tretando comigo, mas nela eu não voto. Voto, olha aqui, tem uns cinco pra eu votar, por que eu vou votar nela? Não vou votar nela, mano. Porque isso é além, isso tá além de mim, e ali, vou te falar ali, eu pesquei. Falei, não tem como fugir, mano. Não tem como você fugir desse assunto em 20 pessoas. 18 são pessoas brancas e duas pretas. Não tinha, quem é que ia falar sobre isso? E eu percebi, eu falei, cara, eu percebo o olhar. Tem olhares que eu recebo desde que eu sou criança. Então você consegue notar muito, tipo assim... Mano, tinha papo, tinha papo, às vezes, que até a própria Thelma pescava, que ela ficava sem graça. Mas ela ficava, às vezes, assim, no misto de aliança de jogo e do que é certo, do que é errado. Então até que quando pegaram pesado, eu falei assim, olha, tá vendo? Foi quando eu consegui trazer mais ela pra mim. E eu falei, ela, caraca, foi mal, não percebi. Ela começou a perceber que estavam pegando pesado. Entendeu? E assim, eu falei pra ela, cara, vamos nos unir nesse ideal. Realmente, eu, se fosse você, eu não ia do nada fazer essa guinada aqui. Pô, tô aqui com a galera. Tá dando certo? Tudo feito. Porra, foi campeão. Foi o melhor jogo pra mim. Por isso que eu, por isso que eu não lamento não ter ganho. Eu não lamento não ter ganho porque a Thelma ganhou. Porque eu falei assim, eu até brinco com o meu filho. Pô, filho, eu acho que mais foda do que ganhar é você, na primeira semana, dizer quem vai ganhar. E eu falei assim, ó, se não for eu, vai ser você. É porque eu tenho que torcer por mim por causa dos meus filhos. Eu tenho que torcer por mim. Se não for eu, é você. Mas o que acontece, que no meio do jogo, não sei se foi no meio ou na reta final, que você realmente começa mesmo, tipo, a pôr o Black, mas pôr o alto mesmo. Você começa mesmo a dar mais ênfase no pente. Cara, porque chegou assim, foi quando eu apertei o botão do foda-se, né, cara? Cara, eu falei, tô aqui, já que eu tô aqui, mano, eu vou... Pô, eu lembro que a galera sofreu por comer rabada. Pô, me amarro. Eu amo rabada. Porra, porra, moela. Porra, eu não sofri na xipa. Quem achou que eu tava sofrendo... Mano, essa era a discussão lá dentro de casa. É, mano. Dentro da minha casa é essa a discussão, tipo... Porque eu peço pra minha mãe, tipo assim, quando ela faz uma galinhada, uma parada, eu peço a moela pra ela. Porque eu amo, mano. E só tem uma moela, mano, quando faz uma parada, tá ligado? É mesmo. E a rabada eu gosto, mano, porque é uma carne suculentona e minha mãe faz de um jeito, mano... É suculento, né? Que, tipo, o osso desprende, mano. Aí eu falo, caralho, como é que o povo não gosta, mano? Quer ver uma coisa que o Big Brother também dá, cara? Por exemplo, a gente tá na vida corrida, né? Eu acordei já por fazer PCR com a minha equipe, né? Que a gente vai fazer uns conteúdos aqui em São Paulo também. A gente veio fazer PCR, corre pra lá e vem, diria, sei o quê. A vida tá muito louca, aí eu venho aqui e pá. Quando eu sair daqui já tem que ir pá, então sei o quê. E lá, chegou uma hora que... Quanto que você para e começa a pensar em você? Porque eu tava ali. Eu não tava recebendo muito afeto naquele lugar. Então tinha uma hora que eu ia pro canto e eu só tinha eu mesmo, tá ligado? Aí tu parava pra refletir, caralho, mano. Pô, a primeira prova tu tá gordo pra caralho, viado. Você com você, né? Eu falei, quanto tempo eu não ficava assim, o caralho? É, né? Aí eu lembro que eu comecei a... Aí eu entrava na piscina, ficava fazendo as viagens lá, pô, me exercitando. Aí eu começava a pensar muito no meu filho. Quando você ia conversar com alguém, né? Porque eu conversava muito com o Prior. E aí eu lembrava do ser humano que o meu filho era, tá ligado? Como que eu poderia estar mais perto dele, sacou? Da minha filha. Por que que minha filha tinha certas questões comigo? Porque, né? Como depois daquilo tudo que a gente... Então, esses tempos, assim, eu ficava muito nessa viagem, tá ligado? E aí, quando eu concluí, assim, meu irmão, olha só, tu tá aqui, a galera já te viu mijando, cagando, com a mão no saco, né? Roncando pra caralho. Foda-se, né, cara? Vai se divertir. Cara, eu lembro que tem uma festa que o cara soltou os funk da antiga, mano. Eu lembro que eu fiquei rebentado no outro dia, saco, eu não conseguia nem andar, mas eu dancei. Eu falei assim, cara, é isso, cada festa que eu ficar aqui nessa parada, eu vou dançar pra caralho. E eu comecei a pegar todas as questões que me circundavam, né? Por ser um ator periférico, por ser um homem preto, por ser um cara gordo, por ser um cara fora dos padrões de beleza. Eu comecei a questionar e sambar na cara dessas paradas, tá ligado? Gastar mesmo, vou gastar mesmo, sacou? Porra, é porra, é porcaria mesmo, vou bater de frente, porra, merda, não vai dar pra todo mundo, idiotice mesmo, comecei a bater de frente mesmo.